Música 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 E boas pessoal Daqui ao Nightmare estamos em mais um vídeo E hoje trago-vos aqui um grande vídeo no Drake Moon com uma nova caixa Que o Drake Moon, com licença Que o Drake Moon tem no site Chamada de Batman, é verdade, é a caixa do Batman, por isso hoje temos um Batman Case Opening, porque claro Temos uma caixa do Batman E faz todo sentido chamar-se de Batman Case Opening Deixa o teu mega like se tu gostas de vídeos aqui no Drake Moon Está aí na descrição o link para vocês usarem O meu fantástico código e as coins Que vos dão para vocês abrirem tipo umas caixas Estão em plenamento de vontade e que podem ver Isto está um bocado diferente, eles mudaram tipo aqui A localização das caixas e tal e isto também tem a caixa Da Kimun, da nova Que é de um Sidak, mas Whatever, eu não quero abrir Sidaks, quero abrir Um Batman Vamos lá abrir-te pessoal A caixa Batman custa 3 dólares E pode sair uma fucking Caramba, Itmarole Fade Pode sair também uma Knight Uma Grafite Uma Redline Uma Cayman Outra Redline, mas agora em Acapa Uma Djin Uma Conspiracy Uma Basilisk Uma Elite Build Outra Elite Build, mas há Acapa e AP90 E uma Glock A caixa custa 3 dólares E eu vou-vos mostrar pessoal Aqui nos ganhos não tenho nada Eu vou abrir só 150 dólares Em caixas Batman E vamos ver se conseguimos ter Profit ou não Vou abrir logo 5 de cada vez Vamos imaginar Que nos sai A fucking Faca A fucking Caramba Itmarole Fade No Batman Que isopening Era top mesmo E está a primeira caixa Famas de Gine Boa treta Eu vou vender todas as azuis Vou simplesmente ficar Com as armas Tipo mais Com mais preço Como o Batman Ela está aqui Vou ficar simplesmente com as mais preços E as outras vou simplesmente Sempre, sempre vendê-las Para ver se consigo Depois claro Ter sempre mais a unheira Só até os 150 Pessoal 150 parámos Vamos só abrir Batman E rezar Que nos calhar Uma coisa Mano Não podia sair O Raider Ah pá Ok Manda-lhe para a Redline E uma Cayman Ok Esta até compensou Acho eu E claro 8,62 Nice Esta compensou Esta compensou 4,57 8,62 Como podem ver aqui Estão todas ali Tipo guardadinhas Para depois Uma aneita de levantar Só até 150 150 E nada Mais do que isso Vamos tipo Tentar juntar As melhores Agora era tão bom Tão bom Que saísse a faca Juro Tão bom Ih mano Isso é uma de Gino Outra vez Mas não é Para guardar as basiliscos Eu não sei Quanto é que valem as basiliscos Vender Vender Olha Esta eu posso guardar E vou guardar estas três Ok Bora outra vez Vou guardar Estivendo sempre acima Digamos Um dólar Dois O night tipo guarda Ok Tipo As outras montulas da vida É sempre baixo Um dólar É vender Mano Podia ter queirado a headline Estava ali ao lado Era uma AWP E era uma AK Era logo as duas Oh my god Vender 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 Ok Guardamos estas duas Tranquilo Vamos abrir outra vez Mano Come on Batman Batman Me dá uma boa arma Mem boy Ah Podia parar na night Mano A sério Oh my god A sério Ao lado Oh fucking lado Are you seriously Blowy Why you don't give me the knife Midiote Pessoal Queira o lado da night A fucking M4 É que se saia uma night Era tão top Ok Vamos Acá uma capa redline E uma basilisk Se a redline tiver que Minimalware Não sei quanto é que ela está Está filetesta Pronto Está filetesta Não é boa alguma coisa E factory new A fucking basilisk Por isso Já deu mais algum profit Como vocês podem ver Está aqui tipo tudo Selecionar tudo Não sei o valor que isto está Deixem ver O valor que isto está Até em 34 Está uma bosta ainda Ok Está uma bosta Porque nós tipo Estamos quase a chegar Aos 150 dólares Está mesmo tipo Está mesmo tipo Pior azar de sempre Pior azar de sempre É que isto pode me parecer Mas cada rodada São 10 dólares Isto acaba tipo Muito rápido mesmo Ah mano Olha a sério E escorrega Escorrega Passa a caramba E escorrega Mas pronto Se nos mais uma redline Vamos vender estas duas E guardar estas duas Ok Não é Vou vender esta de gino Ela está a filetesta Tipo É um bocado mais estreta Vamos chegar ali É que isto no fundo Vocês têm que fazer 10 dólares Ah não 10 dólares não Cadê a caixa custa 13 What the fuck O que estás bem a pensar Aí está Uma da lupa redline E uma capa redline E uma basilisco Acho que nesta Tivemos profit Ok 8 e 62 guarda 61 cêntimos E guarda-se estas 3 GG Tivemos profit aqui nesta Uma com profit Yay Pois não é É para ir que? 12 É para ir 12 já Qual disto? Não é 15 15 dólares cada vez Olha uma grafite Nice Acabamos de uma lupa grafite GG mano Lupa grafite 29 dólares GG mano GG Pelo menos é tudo E ficar com a grafite GG Está aqui a grafite Como vocês podem ver Factory new Aqui a fantástica grafite Foi bem jogado Foi bem jogado Uma grafite mesmo Factory new Que ele é o mesmo bem Juros Grafite Que ele é o mesmo top Top é Grafite Foi bastante boa sorte Para caso Foi boa sorte Aí está Uma diga de conspiracy Ela não vale muito Mas pronto Saiu-nos Dá para guardar 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 E vamos deixar as duas Aí está Fantástico 164 Para ficar com 150 É quanto? 10 Acho que se calhar Só posso abrir 4 caixas Provavelmente 4 caixas Será que vai ser Certo 150 Acho que vamos ficar assim Depois provavelmente Abre só mais uma Então Abre só mais uma Ah mano Isso eu falo Imagino É que não sei O AK Fáquim faca mano Vamos vender tudo E tentar abrir mais uma Vou vender mesmo todos Vamos tentar abrir mais uma E rezar Como sai um de jeito Rezar por favor mano Um de jeito Só um de jeito Só um de jeito O que é que vai ser? Ok Estamos a diga Ele conspira-se Acho que vai dar para abrir mais outra Não sei quanto é que esta vale 1,85 Não sei se vai dar Vai dar para abrir mais uma Oi mais uma Batmung case Mais uma Batmung case Mais uma Batmung case Sai agora mano Sai agora a faca Oh nice Uma cai mano Não Isto está a trabalhar para mim Isto está a trabalhar para mim Isto está a... Ok 5,92 Isto vamos dar para abrir duas Vamos dar para abrir duas Vamos lá abrir duas então Agora está-me a dar Eu vendi agora Aquela luta minha Vou vender mesmo Isto está-me a dar sucesso Está-me a dar sucesso Ok Uma capa redline GG mano Ser-nos uma redline Está a correr bem Está a correr bem 17 dólares Vou guardar a redline Vamos ficar daqui Lembram-se que gastámos 150 Só quero ver se isto compensava Ou não Ok Vendemos algumas coisas Abrimos outras caixas Acho que ficámos a perder Exatamente Vamos imaginar que gastámos os 150 dólares Ganhámos só 106 Por isso no fundo Teríamos ficado a perder Ok Vamos ser realistas No fundo Teríamos ficado a perder Fizemos apenas 106 dólares Ok Fizemos 106 dólares Com 150 Pronto Era isto no fundo Que eu queria fazer Por isso mano Não se esqueçam de deixar o vosso mega like Irei fazer também brevemente No canal mais um vídeo De outra caixa nova Mas até lá Arrebentem um like aí Diga-me que é a caixa desta caixa Batmoon Ok A nova caixa aqui no Drake Moon E outra caixa bacana Sim podia ser um bocado melhor Mas é uma caixa fixa Por 3 dólares Até Pronto Não fiquei a perder assim muito No fundo perdi Fiquei a perder 50 dólares Mas pronto Está aí o link na descrição Pessoal para jogar no Drake Moon Melhor para jogar não Para abrir caixas Fiquem bem Um abraço para todos Aqui foi Nightmare E fui